Galera, vou fazer esse vídeo aqui lá para o Caltenório Mostrar ali também, tem um gado curioso ali Que é melancial da Knespanta aqui na fazenda, galera Esse aqui, vou explicar para vocês como é que funciona Aqui tem melancia e abóbora Aqui é um confinamento, saindo quatro sessão de confinamento Aqui é o coxo, onde faz o trato do gado Porém agora, o confinamento está com dois meses que parou Mas não parou assim, traz o gado, o caninho ali está usando Fazendo que trabalha com confinamento de ângulo Porém está usando o que nós faz Faz quatro meses de confinamento do gado precoce Aí cabe a silagem Que aí não tem silagem Cabe a silagem também, é uma programação única Quatro meses, entregou o gado Vendeu o gado Aí volta agora, o ano que vem Ou daqui um mês e meio Um mês no máximo, já tem a colheita do milho Aí volta de novo aqui no confinamento E aí nós aproveitamos o confinamento Quando ele está vazio Para nós plantar abóbora, melancia, etc E a terra está bem estercadinha Para que o gado fique aqui Então aí nós aproveitamos e faz essa plantação aí De melancia e abóbora Aí nós escolhe, isso aqui é para o gado da fazenda Aí nós escolhe aqui certinho, usa tranquilo Aí quando Antes de colocar o gado A gente vem aqui Recoe elas todinhas para algum lugar Faz doação Passa para bastante pessoa Que quer E aí nós Começa o confinamento de novo Principalmente agora na época do milho Agora Começa novamente o confinamento Aí nesse intervalo aqui Que não está tendo milho nem nada Daí nós cria o gado ali Daquele modelo Com ração Normal Nos coxos Mas É Na pastagem Não é no confinamento Beleza galera Não sei se eu expliquei bem Mas é isso aí É O vídeo para o Coteno Dá esse Curte, comenta Compartilhe E até o próximo vídeo Falou galera Tudo de bom Hein